Tem que saber ouvir, Eduardo, tem que saber olhar para a pessoa do lugar que ela está, porque se a gente não fizer esse exercício de se colocar no lugar do outro, a gente não consegue sentir o que o outro está sentindo. Então a gente precisa de fazer isso. Eu acho que, eu uso uma expressão, eu gosto muito de falar, pisar no chão que a gente pisa é só quem pisa nele que sabe. Então a gente pisa no chão hoje, em São Mateus, no chão hoje de pessoas que precisam de políticas públicas efetivadas. E se a gente tem a oportunidade, enquanto gestora de uma política pública, de desenvolver isso e dar a essas pessoas o atendimento que ela merece receber, então com pouco que a gente tem para fazer, por que não dá? Eu uso dizer para os meus técnicos, tem hora que eu acho que eles ficam bravos comigo. Eu uso uma expressão assim nas nossas reuniões, que entre ele e o usuário, eu vou ficar sempre com o usuário, sempre com quem usa a política. Porque se nós estamos aqui, é porque ele nos paga. Nós estamos aqui para servir, o nome já diz, servidor público, é para servir ao público. E se, só vou ficar com o técnico, se o técnico conseguir demonstrar para mim que ele está correto. Agora, se o usuário chegar reclamando que a gente não está fazendo um atendimento preciso, que ele queria mais qualidade, e se eu perceber que a evolução do técnico nesse processo não está correta com a atuação, satisfatório, eu vou ficar com o usuário. Por que ele quem nos paga? A gente está aqui porque há uma contribuição do público que a gente atende para poder solicitar esse serviço nosso. Sim.